Líderes Mundiais da História, parte 4 Ivan, o Terrível, a loucura brutal do czar russo Nascido em 1530, Ivan IV Vasilievich herdou o trono russo quando tinha somente 16 anos, marcando o início de um reinado controverso. Seu apelido, o Terrível, reflete a brutalidade de seu governo. Ivan foi o primeiro a se autodenominar czar da Rússia. Sob seu comando, a Rússia expandiu-se significativamente. No entanto, sua obsessão por lealdade gerou um reinado de terror entre os nobres. Al Prishnina, sua polícia secreta, executou milhares em suas purgas. Sob Ivan, a suspeita era uma sentença de morte. Ao final de seu reinado, Ivan deixou uma Rússia militarmente fortalecida, mas socialmente e economicamente devastada, um legado de luz e sombras. Se fascinou pela história de Ivan, o Terrível? Siga e curta para mais relatos surpreendentes sobre líderes que moldaram nosso mundo.